quis dar de valentão, mas arregou xalão caveiras, tudo bem? Wesley Gimenez, hoje eu trouxe um vídeo pra gente analisar uma situação muito, muito comum confusão no trânsito o lugar pra dar problema fala a verdade, se você dirige você já deve ter presenciado alguém discutindo no trânsito ou você mesmo já discutiu bem, eu já tive confusão no trânsito de ter que me defender também fora um monte de casos que eu evitei e você? já comenta aqui se você já teve problema no trânsito mas, não é o tema do vídeo, né? eu trouxe um vídeo aqui, mostrando um cara que tava muito valente, muito corajoso mas, de repente ele arregou por que será? vamos ver esse vídeo e vamos aprender uma lição ó, e pra você que fica até o final desse vídeo, eu tenho uma surpresa que você vai adorar bora, vamos ver esse vídeo aqui, vamos bater um papo olha lá o cara, xingando olha lá, ameaça, enfia o braço pra dentro do carro força o vidro amassa a lataria você vê que o cara tenta acertar o motorista lá dentro o cara tá bravo, né? a mulher tá do lado ali o cara tá macho olha lá, o cara consegue descer do carro não, agora vai ter briga não, agora agora o pau vai quebrar mas, de repente ué acabou a coragem olha a cara da mulher olhando pra cima acabou a coragem mas o cara que tava aqui todo bravão eu achei que ele ia vir pra cima agora, né? não, o que que ele faz? ele se afasta? ué, tá se afastando? cadê o valentão agora? olha lá, andando pra trás é, sentado dentro do carro você não sabe o tamanho do cara, né? é, dentro do carro não dá pra saber o tamanho, né? o monstro aí era maior do que ele imaginava ou seja, mostra que ele não tava preparado latiu, mas não tava preparado pra morder por isso que eu falo pessoal, tome muito cuidado tenha muita paciência tenha uma mentalidade forte, caveira trânsito não compensa cara, o cara te fechou, beleza, vai embora por mais puto que você fique com alguém vai embora, cara não pare pra discutir não bata a boca não vai mudar nada, não vai melhorar nada não vai resolver nada dali em diante só piora e você não tem controle das consequências então não seja um cara que entra em problemas que podem ser evitados e eu falei que tinha uma surpresa pra você que ficasse até o final do vídeo, não falei? então, você que ficou até aqui eu quero te convidar para o desafio combate caveira aonde eu vou te ensinar você treinar na sua casa sete movimentos pra você vencer qualquer combate de rua quando for inevitável você viu esse caso aí do valentão? e se o cara partisse pra cima você saberia se defender? se você não tem dois metros de altura e o cara não arregasse e viesse pra cima de você você conseguiria se defender? se você participar do desafio em sete dias você vai aprender sim como se defender pra participar clica no link aí na descrição do vídeo e eu te vejo lá caveira! e eu te vejo lá! e eu te vejo lá! e eu te vejo lá! Obrigado.